Contagem 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 Costumneiro 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 Maçã 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 Casaco 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 Suéter 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 Encontrar 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 Dicionário 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 Futebol 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 Assim 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 Ombro 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 Contagem Contagem Costumeiro Costumeiro Maçã Maçã Casaco Casaco Suéter Suéter Encontrar Encontrar Dicionário Dicionário Futebol 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 Assim 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 Ombro 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 Copo 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 Prato 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 Açúcar 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 Cobertura Para 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 Esqueço 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 Contar 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 Neve 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 Feliz 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 Mangueira 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 Copo Copo Prato Prato Açúcar 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 Cobertura 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 Para Para Esqueço 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 Contar 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 Neve 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 Feliz 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 Mangueira 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 Porquê 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 Igreja 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 Pássaro 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 Nota 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 Alguns 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 Polícia 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 Entre 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 Senhora 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 Plantar 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 Fechar 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 Pássaro Pássaro Nota Nota Alonso Alonso Polícia Polícia Entre Entre Senhora Senhora Plantar Plantar Fechar Fechar Viagem 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 Urso 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 Acertar 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 Cantares 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 Montanha 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 Lento 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 Bravo 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 Do 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 Ontem 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 Escalar 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 Viagem Viagem Urso Urso Acertar Acertar Cantar Montanha Montanha Lento Lento Bravo Bravo Do Do Ontem Ontem Escalar Escalar Grande 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 E E E E E E E Largo 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 Menina 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 Cão 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 Navio 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 Genela 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 Metvo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Grande Grande I I Largm Largm Menina Menina Blitz Blitz Cão Cão Navio Navio Genela Genela Metvo Metvo Jardins Lógico Jardins Lógico Café 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 Tubo 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 Através 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Mover 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Chão 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 Azul 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 Classe 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 Brilhante 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 Café Café Tubo 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 Através 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 Duas vezes Duas vezes Mover 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Chão Chão Azul 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 Classe 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 Brilhante 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 Amanhã 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 Mueva Mueva Moeva Moeva Só 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 Escola 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 Escova 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 Filha 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 Nariz 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 Finum 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 Fino Pão 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 Frequentemente 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 Amanhã Amanhã Moeda Moeda Só Só Escola Escola Escova Escova Filha Filha Nariz Nariz Fino Fino Pão 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 Frequentemente Frequentemente Quando Co Quando 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 Construir 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 Gis 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 Estrada 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 Vela 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 Conhecer 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 Aldeia 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 Mosca 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 Somente 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 Prazer 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 Quando 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 Construir 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 Gis 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 Estrada 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 Vela 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 Conhecer 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 Prazer Prazer Olho 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 Limitar 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 Acontecer 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 Sorriso 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 Chegar 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 Compreendo 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 Maravilha 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 Com 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 Sultra 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 Empurrar Empurrares 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 Olho 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 Limitar 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 Acontecer 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 Compreendo. Compreendo. Maravilha. Maravilha. Com. Com. Sultrar. Sultrar. Empurrar. Empurrar. Paz. 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 Chuva. 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 Pergunte. 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 Garrafa. 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 Calendário. 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 Oeste. 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 Nadar. 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 Que. Cuomo. 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 Nou. Não. 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 Sempre. 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 Paz. Paz. Chuva. Chuva. Pergunte. Garrafa. Garrafa. Calendário. Calendário. Oeste. Oeste. Nadar. Nadar. Como. Como. Não. Não. Sempre. Sempre. Problema. 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 Início. Início 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 Cidade 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 Picnic 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 Nouvement 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 Comprar 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 Quadrado 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 Diversão 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 Cabeça 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 Aniversário 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 Problema 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 Início 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 Cidade Cidade Piquenique 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 Quadrado Diversão Diversão Cabeça Cabeça Aniversário Aniversário Casar 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 Lavar 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 Voa 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 Piscina 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 Óle Óleum Frente 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 Boço Boço Doce 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 Piscina Piscina D. Casar. Casar. Lavar. Lavar. Boa. Boa. Piscina. Piscina. Óleo. Óleo. Frente. Frente. Boço. 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 Doce. Doce. Pintura. Pintura. D. D. Deixei. 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 Círculo. 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 Pazinho. 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 Vento. 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 Modelo 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 Molhado 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 Salada 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 Qual 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 Terra 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 Colher 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 Círculo Círculo Pazinho Pazinho Vento Vento Modelo Modelo Molhado Molhado Salada Salada Qual Qual Terra Terra Cúlher Cúlher Gato 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 Março 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 Venda 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 Refeição 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 Nonre 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 Deve 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 Cuidado 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 Cozinha 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 Frio 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 Dó 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 Gato Gato Março Março Vanda 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 Refeição 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 Deve Deve Cuidado 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 Cozinha 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 Frio 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 Dó 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 Cabelo 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 Dente 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 Leste 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 Conjunto 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 Toque toque naquela 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 guaxe 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 para dentro para dentro para dentro para dentro cadeira 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 bicicleta 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 cabelo Cabelo Dente Dente Leste Leste Conjunto Conjunto Toque Toque Naquela Naquela Guax Guax Para dentro Para dentro Cadeira Cadeira Bicicleta Bicicleta Apreciar 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 Exemplo 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 País 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 Perigoso 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 Peré 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 Enfermeira 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 Usar 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 Preto 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 Serviço 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 Escolher. Escolher. Apreciar. Apreciar. Exemplo. Exemplo. País. País. Perigoso. Perigoso. Parede. Parede. Enfermeira. Enfermeira. Usar. Usar. Preto. Preto. Serviço. Serviço. Escolher. Escolher. Antes. 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 Apagador. 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 Estranho. 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 Ela. 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 Mãe. 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 Espaço. 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 Sala. 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 Guerra. 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 Patim. 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 Curso. 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 Antes. 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 Apagador. Apagador. Estranho. Estranho. Ela. 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 Mãe. Mãe. Espaço. Espaço. Sala. 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 Guerra. Guerra. Patim. Patim. Curso. Curso. Rádio. Radio. 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 Discar. 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 de outros de outros de outros de outros porquê 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 campo 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 trabalhos 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 forte 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 sem 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 cor 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 escritório 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 Discar De outros De outros Porquê? Porquê? Campo Campo Trabalhos Trabalhos Forte Forte Sem Sem Corre Corre Escritório Escritório Longe 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Mau 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 Ato 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 Vanha 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 Perdão 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 Pai 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 Sobre 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 Cheio 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 Ao longo 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 Longe 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 Café da manhã Café da manhã Mau Mau Alto Alto Venha Perdão Perdão Pai Pai Sobre Sobre Cheio Cheio Ao longo Ao longo Cinzento 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 Dólar 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 Tarde 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 Jardim 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 Sujo 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 Ceia 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 Termina 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 Love you Love you Love you Love you Lábio Ocupado 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 Cinzento Cinzento Dólar Dólar Tarde Tarde Jardim Jardim Caminho Caminho Sujo Sujo Ceia Ceia Terminar 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 Lábio Lábio Ocupado Ocupado Despertar 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 Cava Guarda-chuva 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 Araia 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 Cofinho Macaco 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 Coração 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 Rocha 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 Ampla 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 Excitar 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 Despertar Despertar Cava 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Areia Areia Colfinho Colfinho Macaco Macaco Coração Coração Rocha Rocha Ampla Ampla Excitar Excitar Colina 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 Uralha 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 Caso 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 Lição 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 Echav 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 Ótimo 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 Sopa 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 Vegetal 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 Isto 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 Colina Uralha 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 Caso Caso Lição 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 Errado 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 Ótimo Ótimo Sopa 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 Vegetal 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 Isto Isto Vídeo 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 Tempor Tempor Tambor Tambor Flor 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 Ouro 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 Gentil 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 Bolo 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 San 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 Pais 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 Irmão 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 Difícil 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 Tipo 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 Tambor Tambor Flor Flor Ouro Ouro Gentil Gentil Bolo Bolo Chá Chá Pais Pais Irmão Irmão Difícil Difícil Tipo 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 Doqui 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 PIN 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 EU 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 VISA VISA VISITA VISA VISITA VISITA VISA CONCED 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 Com sede. Com sede. Presente. 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 Filho. 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 Ponto. 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 Sul. 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 Duki. Duki. Tocar. Tocar. Pin. Pin. Eu. 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 Visita. Visita. Concede. Concede. Presente. Presente. Filho. Filho. Ponto. 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 Sul. Água. Água. Água Água Verão 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 Atrás 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 Até 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 Templo 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 Irma 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 Temporada 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 Pivro 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 Água Água Verão Verão Atrás Atrás Até Até Templo Templo Irmã Irmã Dança Dança Temporada Temporada Aluna Aluna Livro Livro Piloto 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 Camisa 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 Vidro 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 Exercício 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 Castanho 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 Queijo 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 Golpe 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 Esporte 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 Suave 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 Tigre 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 Piloto Piloto Camisa Camisa Vidro Vidro Exercício Exercício Castanho Castanho Queijo Queijo Golpe Golpe Exporte Exporte Suave Suave Tigre Pegue 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 Comer 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 Comida 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 Cedo 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 Dirigir 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 Tempo 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 Violino 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 Quieto 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 Cozinhar 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 Hamburger 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 Pegue Pegue Comer 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 Comida 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 Cedo 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 Dirigir Durante Tempo 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 E Tempo Tempo Cozinhar Hamburger Hamburger Ovalha 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 Clima P P P P Batida 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 Cesta 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 Precisar 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 Passeio 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 Ônibus 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 Estação 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 Interruptor 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 Ovelha Ovelha Clima Clima Pé Pé Batida Batida Cesta Cesta Precisar Precisar Passeio Passeio Ônibus Ônibus Estação 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 Interruptor Interruptor Desenhar 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 Erros 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 Prontos Pronto 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 Importam 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 Bem-vinda 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 Morto 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 Em 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 Tigela 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 Passar 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 Forma 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 Desenhar Desenhar Erros 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 Pronto 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 Importam Importam Bem-vinda 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 Morto Morto, morto, em, em, tigela, tigela, passar, passar, passar. Forma, forma, mandares, 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 vaca. Vaca, vaca, vaca. Eel. 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 Popt. 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 Ensinar. 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 Pausa. 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 Vai, 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 pato, pato, pato. Ovo, 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 ovo. Mandar, mandar. Vaca, vaca. Ele, ele. Pópto. Pópto. Ensinar. Ensinar. Pausa. Pausa. Vista. Vista. Vai. Vai. Pato. Pato. Ovo. Ovo. Tia. 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 Caminhava. Caminhava 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 Darf 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 Inderis 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 Vem 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 Sentar 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 Prata 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 Album Album Socorro 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 Maio Maio Tia 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 Caminhava 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 Garf 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 Endereço 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 Vem Vem Sentar 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 Sem A razão Sentar Sendar Socorro, maio, maio, calça, 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 calça. Top 1 Manter 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 Bebe 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 Folha 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 Selva 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 Sibonete Restaurante Restaurante Top 1 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 Mantei Mantei Bebe Bebê Folha Folha Selva Selva Cibonete Cibonete Era Era Restaurante Restaurante Cenário Cenário Meio Mayo 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 Que 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 Estrela 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 METEVÔ MENTIRA 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 ROSA 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 TAMANHO 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 AMOR 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 CARNANH CARNH CARNE CARNH CARNH Carne Banco 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 Mayo Mayo Que Que Estrela Estrela Matvô Matvô Mentira Mentira Rosa Rosa Tamanho 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 Amor Amor Carne Carne Banco 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 Eu Vou Eu Vou Eu Vou Eu Vou Osso 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 Seguro Noite 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 Mapa 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 Baixo 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 Leve 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 Conhecer 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 Baixo 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 Acima. Acima. Eu vou. Eu vou. Osso. Osso. Seguro. Seguro. Noite. Noite. Mapa. Mapa. Vacho. Vacho. Leve. Leve. Conhecer. Conhecer. Bastão. Bastão. Acima. 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 Segue. 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 Ar. 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 Odium. Odium. Ódium. Ódium. Corpo. 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 Más. 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 Divo. 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 Faz. 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 Gravata. 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 Tempestade. 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 Falar. 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 Segue, segue, ar, ar, odium, odium, corpo, mas, mas, devo, devo, faz, faz, gravata, gravata, tempestade, tempestade, falar, falar, nunca, 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 pinho, 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 ouvir, 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 fossi, 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 aguarde, 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 braço, 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 certo, 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 carta, 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 junts, 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 violão, 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 nunca, 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 pinho, 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 ouvir, 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 você, 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 aguarde, 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 combate, braço, braço, efeito, braço, braço, efeito, ar continuar, veja, conversations, certo, carta, 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 Juntz Juntz Violão Violão Luminária 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 Fique 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 Corredor 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 Muitos 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 Tio 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 Évo 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 Avô Vestido 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 Bonita 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 Também 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 Alto 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 Luminária 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 Fique 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 Corredor 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 Em Muitos Alguns Muito Muitos Tio Tio Avô Tio 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 Vestir Bonita Bonita Também Também Alto Alto Caminhão 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 Portão 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 Porta 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 Quero 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 Justo, leão, 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 tomate, tomate, tomate. Tomate, tulipa, 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 conduzir, conduzir. Conduzir, conduzir. Sair. 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 Caminhão. Caminhão. Portão. Portão. Porta. Quer. Quer. Justo. Justo. Leão. Leão. Tomate. Tomate. Tulipa. Tulipa. Conduzir. 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 Sair. Sair. Otono. 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 Cansado. Cansado. Banulho. 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 Enviar. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Mundo. 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 Pulvisão. 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 Como. 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 Primo. 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 Retorna. 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 Outono Cansado Barulho Enviar Enviar Esta noite Esta noite Mundo Mundo Televisão Televisão Como Como Primo Primo Retorna Retorna Onze 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 Leer 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 Salt Transportar 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 Lavo 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 Jogos 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 Pista 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 Agora 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 O O O O O Onze Onze Ler 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 Rir 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 Sal 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 Transportar 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 Lavo 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 Jogos 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 O O Canto 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 Equipe 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 Fácil 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 Fáca 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 Repetidos 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 Fora 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 Escrever 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 Dizer 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 Tampa 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 Caneta 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 Canto Canto Equipe Equipe Fácil Fácil Faca Faca Repetir Fora Fora Escrever Escrever Dizer Dizer Tampa Tampa Caneta Caneta Família 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 Colega de classe 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 Ver 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 Gistecera 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 Gosto Gistecera Gosto. 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 Seu. 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 Loja. 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 Juntos. 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 Mão. 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 Pensar. 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 Família. Família. Colega de classe. Colega de classe. Ver. Ver. Gistecera. Gistecera. Gosto. Gosto. Seu. Seu. Loja. 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 Passar, cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, palavra, palavra, palavra. Palavra, senhor, 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 chave, chave. Chave, chave. Aprender. 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 Manteiga. 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 Geroto. 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 Esperança. 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 Virar. Barco. 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 Cópia de. Cópia de. Palavra. Palavra. Senhor. Senhor. Chave. Chave. Aprender. Aprender. Manteiga. Manteiga. Garoto. Garoto. Esperança. Esperança. Virar. Virar. Barco. Barco. Anel. 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 Vermelho. 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 Diogás. 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 Pontapé. 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 Luta. 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 Dormir. 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 Deslizar. 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 Espanho. 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 Jovem. 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 Avião. 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 Anel. Anel. Vermelho. Vermelho. Diogás. Liogás. Pontapé. Pontapé. Luta. Luta. Dormir. 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 Deslizar. Deslizar. Espelho. Espelho. Jovem. Jovem. Avião. Avião. Machucar. 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 Pesado. 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 Grama. 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 Trem. 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 Apartamento. 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 Boca. 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 Preencher. Pesado. Preencher. 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 Rio. 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 Milhão 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 Rapidez 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 Machucar Machucar Pesado Pesado Grama Grama Trem Trem Apartamento Apartamento Boca Boca Preencher 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 Rio Rio Milhão Milhão Rapidez Rapidez Batata 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 Cheiro 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 Bandeira 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 Velho 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 Gostar 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 Frango 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 Próximo 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 Clube Clube, 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 de volta, de volta, de volta. Goonpes, goonpes, betatte, betatte, scheiro, scheiro. Bandeira, bandeira, velho, velho. Gostar, gostar, frango, frango. Próximo, próximo. Clube, clube. De volta. De volta. Rompas. Rompas. Obrigado. 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 Gastar. 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 Postar. 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 Viado. 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 Mate. 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 Árvora. 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 Estúpido. 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 Conversa. Conversa. Conversa Conversa Linha 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 Creme 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 Obrigado Obrigado Gastar Gastar Postar Postar Veado Veado Mate Mate Árvore Estúpido Estúpido Conversa Conversa Linha Linha Creme 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 Metade 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 Placa 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 Luva Bambida 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 Rápido 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 Muito 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 Verde 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 Excelente 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 Metade Metade Placa Placa Pat 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 Madeira Madeira Luva Luva Bambida 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 Verde, excelente, 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 mudança, 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 mudança. Manhã 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 Botão 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 Assento 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 Tete 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 Tufon 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 Rainha 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 balão 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 mesa 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 degrau 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 mudança mudança manhã manhã botão botão assento assento teto teto telefone telefone rainha rainha balão 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 mesa mesa degrau degrau azã asa 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 galinha 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 Música 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 Suco 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 Tchau 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 Caminhar 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 Volta 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Barato 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 Alta 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 Haja Galinha 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 Música Música Pega Suco Suco Chaux 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 Caminhar Caminhar Volta Volta Fazer compras Fazer compras Barato Barato Alta Alta Ocultar 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 Trabalhos 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 Então 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 A Fumaça 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 Todos Vapor 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 Cor 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 Via 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 Profundo 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 Peça 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 Ocultar 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 FUMAÇA TODOS TODOS VAPOR VAPOR COR COR VIA VIA PROFUNDO PROFUNDO PEÇA PEÇA CHVEIRO 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 IDIOTA 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 filme filme Afroguete 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 Lápis 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 Fogão 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 Lites Leites 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 Pequeno 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 Cheveiro Cheveiro Idiota Idiota Eles Eles Filme Filme Ferguete Ferguete Lápis Lápis Fergão Fergão Qualquer 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 Leites Leites Pequeno Pequeno Acampamento 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 Prática 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 Plano 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 Queimar 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 Cidade 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Muito de Banco 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 Morango 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 Cúcar 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 Almoço 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 Acampamento 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 Prática Prática Plano Plano Queimar 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 Cidade 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 Muito de Muito de Muito de Banco 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 Almoço Mercado 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Mesmo 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 Semana 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 Cortina 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 Tênis 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 Ores 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 Hoje Vender 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 Grupo 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 Primavera 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 Mercado 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 período de férias período de férias mesmo mesmo semana semana cortina cortina tênis tênis hoje hoje vender vender grupo grupo primavera primavera debaixo 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 gritar 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 Tiro 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 Aqui 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 Tornar-se 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 Esquerda 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 Diário 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 Puxar 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 Saia 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 Descansar 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 Debaixo 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 Gritar Gritar Descansar 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 Esquerda Diário Diário Puxar Puxar Saia Saia Descansar Descansar Fita 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 Vejo 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 Poucos 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 Deus 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 Mil 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 Rico 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 Minuto 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 Lua 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 Bolsa 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Fita 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 Vejo Vejo Poucos Poucos Deus 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 Mil Mil Rico 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 Minuto 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 Buraco 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 Leva 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 Pessoas 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 Pera 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 Folha 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 Banho 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 Fresco. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Livre. 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 Estar. 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 Buraco. 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 Leva. Leva. Pessoas. Pessoas. Pera. Pera. Folha. Folha. Banho. Banho. Fresco. Fresco. Em linha Rita. Em linha Rita. Livre. Livre. Estar. Estar. Vestem. 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 Som. 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 Quem. 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 Lembrar. 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 Lembrar Asa Carimbo 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 Recioso 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 Último Último Malau Melão Melão Facto 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 Vestem Vestem Som Som Quem Quem Lembrar Lembrar Asa Asa Carimbo Carimbo Recioso 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 Último Último Melão Melão Facto Facto Começar 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 Fruta 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 Grosso 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 Velozes 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 Consertar 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 Criança. 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 A. 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 Abrir. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Começar. Começar. Fruta. Fruta. Grosso. Grosso. Velozes. Velozes. Consertar. Consertar. Questão. Questão. Criança. Criança. A. A. Abrir. Abrir. Por sorte Por sorte Nome 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 Abaixo 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 Aeroporto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Chapéu 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 Coisa 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 Bola 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 Longo 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 Inverno 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 Nuvem 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 Nome Nome Abaixo Abaixo Aeroporto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Chapéu Chapéu Coisa 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 Bola 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 Longo 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 Inverno Inverno Nuvem 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 Computador 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 Fim 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 Punt 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 Amiga 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 Friado 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 Gelo 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 Mer 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 Caixa 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 Relógio 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 Teste 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 Computador Computador Fim Fim Ponte Amiga Amiga Friado Friado Gelo Gelo Mar Mar Caixa Caixa Relógio Relógio Teste 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 Joelho 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 Rei 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 I.C. 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 Fazenda 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 Quente 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 Lindo 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 Lago 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 Pupel 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 Perto 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 Joelho Joelho Rei Rei Ic Ic Fazenda Fazenda Quente Quente Lindo Lago Lago Papel Papel Encontro Encontro Perto Perto Choro 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 De praia De praia De praia De praia Cruz 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 Centro 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 Saltar 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 전ro Senorita Senorita Res Angie Registro 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 Sombrio 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 Fraco 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 Baixa 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 Choro Choro De praia De praia Cruz Cruz Centro 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 Saltar Saltar Senhorita Senhorita Registro Registro Sombrio 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 Fraco 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 Baixa 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 Pergar 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 Página 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 o suficiente pedra pedra sapato pescoço 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 responda 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 laranja 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 doente 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 uma vez uma vez uma vez pergar pergar página página o suficiente o suficiente pedra 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 e e e laranja 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 doente 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 uma vez uma vez uma vez olavo 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 arquiris 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 sim 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 ponte em ponte 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 táxi 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 Taxi Breve 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 Trazer 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 Sino 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 Louco 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 Quiluroso 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 Olavo Olavo Arco-iris Arco-iris Sim 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 Ponto Ponto Taxi 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 Greve 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 Trazer Trazer Sino Quiluroso Quiluroso Parque 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 Por 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 Par 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 Desculpa 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 Pugas 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 Biblioteca 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 Mulheres 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 Arregua 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 Régua Surpresa 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 Faço 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 Parque Parque Por Por Par Par Desculpa Desculpa Pugás Pugás Biblioteca Biblioteca Mulher Mulher Régua Régua Surpresa 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 Faço Faço Crescer Cres Crescers 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 Supermercado 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 Sentir. 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 Hora. 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 Ganhar. 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 Ganhar Brinquedo 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 Experimentar 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 Triste 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 Crescer Crescer Supermercado 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 Casa Casa Sentir Sentir Hora Hora Cavalo Cavalo Ganhar Ganhar Brinquedo 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 Experimentar 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 Triste 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 Meia 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 Nosh bláque 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 cofom 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 balenço 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 médicum 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 perder cassete 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 lançar 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 esvaziar 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 amarelo 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 Meia Meia Nós Nós Com fome Com fome Balanço Balanço Médico Médico Perder-se Perder-se Cassete Cassete Lançar Lançar Esvaziar Esvaziar Amarelo Amarelo Ilha 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 Impressão 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 Motor 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Rosa 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 Veja 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 História 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 Dinheiro 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 Introduzir 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 Uvã 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 Ilha 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 Impressão Impressão Motor 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 Com licença 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 Veja. História. História. Dinheiro. Dinheiro. Introduzir. Introduzir. Uva. Uva. Esperar. 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 Branco. 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 Dedo. 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 Norte. 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 Mães. 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 Tiers. 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 Ter A rua A rua A rua A rua Chantar 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 Sonho 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Esperar Esperar Branco Branco Dedo Dedo Norte Norte Morrer Morrer Ter Ter A rua A rua Chantar Chantar Sonho 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 Por aí Por aí Cortar 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 Mês 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 Ano 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 Notícia 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 Lá 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 Perna 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 Gordura 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 Exposição 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 Câmara 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 Fogo 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 Cortar Cortar Mês Mês Ano Ano Notícia Notícia Lá Lá Perna Perna Gordura 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 Exposição Exposição Câmara Câmara Fogo 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 Novo 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 Fora 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 Olá 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 Estude 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 Dar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Desperdício 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 Borda Rubo Robô Famoso 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 Novo Novo Fora 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 Olá Olá Estude Estude Desperdício Borda Borda Robô Robô Famoso 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 Boneca 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 Festa 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 Cama 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 Lugal 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 Seco 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 Viver 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 Pressa 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 Porco 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 Tinta 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 Homem 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 Boneca Festa 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 Cama Cama Legal Legal Personal Acabar michein pressa pressa porco porco tinta tinta homem homem